Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão de número 8 da prova de 2006 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de transformadores e máquinas síncronas. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o CP100 e curtir este vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá, então? Olá, pessoal! Tudo bom? Hoje a gente vai resolver uma questão de máquinas síncronas. A questão está aí na tela para a gente tentar resolver. Recomendo que você pause o vídeo, leia a questão, tente entendê-la. Depois você volte aqui e compare o seu resultado com o nosso. Bom, o que seria uma máquina síncrona? A máquina síncrona é aquela em que a velocidade do rotor está em sincronismo com a velocidade do campo. Se o campo está girando a 1800 RPM, então o rotor também está a 1800 RPM. Bom, o modelo de uma máquina síncrona pode ser representada aqui por um gerador, uma resistência interna, uma reatância que a gente chama de síncrona, e aqui os terminais. Então, aqui está representado um diagrama por fase. Aqui seria a nossa reatância síncrona. E aqui seria os terminais. Aqui teria uma corrente de armadura, e aqui teria representado uma corrente de campo. O campo é de excitação separada, nesse caso, tá? Então, como seria? Aqui seria a tensão induzida. Essa tensão induzida, tensão gerada, ela é proporcional à velocidade e à corrente de campo. Então, ela tem essa constante de proporcionalidade. E a tensão nos terminais, né? A tensão na armadura, ela é a tensão induzida menos a corrente, vezes RI, mais JXS. E o que acontece? Geralmente, essa resistência aqui é desprezada. Então, ela é praticamente zero. Se comparada à reatância. A reatância 5 não é muito maior. Então, a gente, para facilitar os cálculos, a gente despreza essa resistência. Bom, basicamente, esses são os conceitos iniciais que a gente precisa para responder essa questão. Então, vamos lá responder a letra A. Bom, primeiro, alguns pontos importantes aqui. Ele fala que essa máquina pode ser considerada linear. E o que isso quer dizer? Bom, tem aqui a letra A. Então, vamos ver algumas curvas. Eu tenho um primeiro ensaio. Esse ensaio aqui na ordenada, eu tenho a corrente, a tensão de armadura. Então, o que que acontece? Eu fixo minha velocidade, tá? Então, aqui a gente está fixando em 1800 RPM. E aqui, na abcissa, tem minha corrente de campo, em ampere. Então, como se comporta essa corrente, a tensão na armadura em função da variação da corrente. Bom, na verdade, para efeitos reais, essa curva, ela é mais ou menos uma curva. Só que a gente vai considerar aqui que ela é linear. Tá ok? Então, ela é praticamente aqui linear até aqui o seu valor nominal. E ele falou que essa corrente de campo neste momento aqui era 2A. Só que isso é... Deixa eu só desenhar aqui. Eu tenho aqui a minha máquina, né? Meu gerador. Tenho aqui minha impedância síncrona. E aqui minha tensão, né? Da armadura terminal. E aqui minha corrente de campo. Repare que, nesse caso aqui, a corrente de armadura, por estar um circuito aberto, tá? Por estar um circuito aberto, é zero. Então, a corrente de armadura aqui é zero. E eu estou fazendo variações aqui na corrente de campo. Então, eu estou desde zero, um, dois, até chegar aqui na corrente de dois amperes, que é o que a gente quer. Existe um outro teste, que é o teste de curto-circuito. Para a gente estar curto-circuito terminal e faz variações da corrente de campo. e a gente cria um outro eixo aqui. E esse eixo é a corrente de armadura em curto-circuito. E o que que ele pede? Essa corrente de curto-circuito é mais ou menos dessa forma. Então, ele me pede qual é a corrente de armadura quando a corrente de campo é dois ampere e a corrente e a tensão é nominal. Então, ele quer saber qual o valor dessa... Qual o valor aqui, né? Qual o valor aqui de IAC? Lembrando que agora a gente está fazendo um teste de curto-circuito. Então, o que que acontece? Neste teste ali de curto-circuito os terminais da minha máquina estão curto-circuitados. Eu estou com um amperímetro aqui e estou medindo a corrente de armadura. Eu estou variando aqui a minha corrente de campo. Então, eu estou mudando o meu campo mantendo a velocidade em 1800 e estou medindo qual que é a variação dessa corrente aqui de armadura. e ele pede para a gente calcular e ele pede para a gente calcular exatamente aqui o valor dessa corrente. Ora, qual que é a tensão nominal? Quando a gente mediu se a gente lembrar a nossa tensão aqui Ea que é gerada ela é uma constante vezes a corrente de campo vezes a velocidade, certo? Esses parâmetros não mudaram. Quando eu fiz meu teste lá de meu teste de circuito aberto eu vi que isso aqui era 1800 RPM essa corrente aqui era 2A essa constante a gente não sabe e isso aqui a gente mediu que é a tensão nominal. Por que a tensão nominal? Porque no circuito aberto esses terminais aqui estão abertos então a corrente Ia é zero então qual que é a tensão Ea aqui medida nos terminais aqui da nossa do gerador? É a tensão nominal que é 440 volts dividido por raiz de 3 porque a gente está falando de um circuito trifásico correto? Então agora fica muito simples da gente calcular essa tensão Ia a tensão a corrente Ia CC aqui deixa eu só apagar essa parte aqui então aqui era a corrente de campo e a rotação então essa corrente então essa corrente de campo aqui de curto circuito mantendo esses parâmetros é Ia sobre a nossa reatância síncrona então o Ia CC vai ser 440 ohms 440 volts sobre raiz de 3 dividido por 15 portanto eu chego no resultado que meu Ia CC é igual a 16.94 amperes então está aí respondido nossa letra A vamos agora para a letra B bom então vamos aqui responder nossa letra B lembrando que na letra B o campo continua sendo 2 amperes e a velocidade continua sendo 1800 RPM ou seja eu chego à conclusão que meu Ia como a gente já havia calculado na letra A por fase continua sendo 440 sobre raiz de 3 volts e qual que é o diagrama aqui da minha máquina nesse caso nesse caso minha máquina é aqui né meu gerador então eu tenho Ea eu tenho aqui minha impedância síncrona Xs e ela vale 15 e eu tenho agora uma carga de 15 ohms uma resistência de 15 ohms ligada aos terminais da máquina bom então eu posso calcular aqui minha corrente de armadura essa corrente de armadura Ia ela vai ser igual ao Ia mais é um Jxs lembrando que isso é uma uma indutância mais a resistência da minha carga eu posso achar o módulo disso aqui que eu preciso só do módulo da corrente então Ia é igual a 440 sobre raiz de 3 sobre a raiz de 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado eu chego à conclusão então que essa corrente ela é igual a 11.98 ampere então para a gente calcular aqui a tensão terminal então essa tensão do terminal ela é a corrente de armadura deixa eu colocar aqui é a corrente de armadura Ia vezes a resistência da carga então a tensão de armadura por fase ela é igual a 11.98 vezes 15 portanto a tensão terminal é igual a 179.63 volts e ele pergunta também qual que é a potência bom a potência ativa ela vai ser 3 porque eu estou trabalhando com tensões de fase então eu estou trabalhando com corrente de fase e ele falou que minha carga está ligada em estrela então essa corrente de armadura é a corrente que passa aqui por fase certo então eu vou multiplicar por 3 vezes a corrente de armadura ao quadrado vezes a resistência da carga então a minha potência ela é 3 vezes 11.98 ao quadrado vezes 15 portanto a potência é igual então a potência é 6.453 3.3 watts está aí respondida a nossa letra B então vamos agora para a letra C bom repare o seguinte na letra C ele pergunta para a gente calcular qual que é a corrente de campo então a gente não sabe e lembrando que essa tensão gerada ela é uma constante vezes a velocidade vezes a corrente de campo portanto a gente também não sabe qual o valor dessa 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 corrente dessa tensão gerada perdão só que a gente sabe o seguinte a gente sabe que existe uma proporcionalidade vocês lembram lá da da tensão gerada que na verdade a tensão gerada era uma era uma curva assim só que a gente considerou isso aqui é a tensão EA e aqui é a tensão terminal e aqui é a corrente de campo só que a gente considerou essa máquina como sendo linear se essa máquina linear essa corrente aqui EA ela vai ser linear então eu tenho aqui 2 amperes eu tenho minha tensão EA nominal gerada certo e para corrente de campo IF aqui que a gente vai calcular basta eu fazer uma regra de 3 então como que a gente vai calcular isso bom ele fala que minha tensão terminal ela é a tensão nominal então qual que é a tensão nominal 440 sobre raiz de 3 e aqui eu vou usar a notação em vetor e eu vou colocar ela como referência zero por que? porque ele me deu o fator de potência da carga ele falou que a potência é a potência nominal desse gerador e a potência nominal é 20.000 volt ampere se a gente lembrar e falou que o fator de potência ele falou que o fator de potência é 0,8 indutivo ou seja a corrente está atrasada da tensão se a gente fizer aqui o ângulo o ângulo esse ângulo teta é igual ao cosseno de 0,8 a gente chega ao valor de de menos 37 graus certo isso significa o que? significa que que minha corrente está 37 graus atrasado da minha tensão por isso que a gente colocou a referência aqui como zero bom e como que a gente calcula a corrente? se a gente lembrar a potência em módulo falando em módulo aqui é 3 vezes a minha tensão terminal porque eu estou falando uma tensão por fase então eu vou calcular a corrente por fase essa corrente aqui por fase então a minha corrente o módulo da minha corrente vou deixar explícito que eu estou falando de módulo é 20.000 dividido por 3 vezes 440 sobre raiz de 3 portanto o módulo da minha corrente de armadura é igual a 26.24 amperes e essa corrente de forma vetorial ela tem um módulo de 26,24 em uma fase de menos 37 graus por que que eu fiz isso? bom se a gente lembrar aqui do nosso gerador eu tenho aqui minha impedância síncrona eu tenho aqui uma carga eu sei qual é essa tensão terminal e eu sei qual que é essa corrente de armadura e eu preciso calcular aqui o valor dessa tensão Ea então a tensão Ea o vetor ele é igual a minha corrente de armadura vezes a minha impedância síncrona mais a minha tensão terminal todos esses parâmetros aqui eu conheço com exceção do Ea então minha tensão de armadura ele vai ser igual 26,24 menos 37 vezes 15 né fase 90 porque a gente está falando do indutor mais a minha tensão terminal que é 440 raiz de 3 fase zero então minha tensão é igual aqui vai dar 393.6 fase 53 graus mais já vou colocar aqui em números que é 400 dividido por raiz de 3 vai dar 254 fase zero então minha tensão é a agora eu tenho que colocar em termos polares né então vai dar 254 mais cosseno de 53 vezes 393.6 vai dar 236.9 mais j 314.3 aproximadamente isso aqui e como a gente está trabalhando com ângulos então existe algumas aproximações então ele é 490.9 mais j314.3 que e meu é em termos polares vai dar 582.9 volts portanto fazendo a regra de 3 lembrando aqui disso que a gente falou se 2 amperes estão para 254 volts então 582.9 estarão para x ou vou colocar aqui e f portanto minha corrente de campo vai ser igual 582.9 vezes 2 sobre 254 portanto minha corrente de campo é igual 4.59 amperes está aí respondido nossa letra C está ok pessoal espero ter ficado claro aí questãozinha bem tranquila tinha algumas contas aí no final mas era uma questão mais conceitual bem tranquila espero ter ficado claro até um próximo vídeo tchau 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 tchau